Eu respeito o Conselho Diretor do HMDV e respeito a sete governantes, sete departamentos, sete unidades novos, staffs do HMDV, que é o responsável por participar do evento O que é que eu sei, é que realmente é algo que eu sei, que o relatório do progresso sobre o número de termínios de análisis de análise do HMDV, que é o nome do HMDV, que é o nome do HMDV, como eu sei, eu sei. Eu falo sobre o HMDV, que é o nome do 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 HMDV. o Instituto Salm Batologia, depois é a análise de centro-regal, depois é a análise de hospitais. Depois é o Instituto Salm Batologia. Depois é o Instituto Salm Batologia. Depois é o Instituto Salm Batologia. O Instituto Salm Batologia é o Instituto Salm Batologia. O Instituto Salm Batologia é o Instituto Salm Batologia. O Instituto Salm Batologia é o Instituto Salm Batologia. O Instituto Salm Batologia é o Instituto Salm Batologia. O Instituto Salm Batologia é o Instituto Salm Batologia. O Instituto Salm Batologia é o Instituto Salm Batologia. O Instituto Salm Batologia é o Instituto Salm Batologia. O Instituto Salm Batologia é o Instituto Salm Batologia. A partir de 5 pacientes OBD que a IBD deve ser um registro de pacientes OBD, depois a IBD. E a gente também tem dados de emergência. Policlinica Sira, a nossa enfermaria Sira. Depois farmácia, finanças, instituição, laboratório, radiologia, equipamentos médicos, saúde ambiental, RH, a nossa saúde. Imbigar o processo de dados, na primeira précie, a gente utilizou um registro de dados de dados de dados de dados. O processo de dados, o análisis de dados, depois apresentamos dados de dados de dados, após asembras de dados, após a apresentação de dados 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 de dados. Obrigado. 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 Lebih processa... Desacetti. Desacetti mill... As a IPD, As a Sprint advisory directors vai passar a obra de São Pedro Néstor, dentro da Paracios. Me veem... Atividade me ve... Passar a alguns, que me diz a recortar, de que eu tenho tempo. É uma banda de mim, eu conheço aqui a Registro, mas é uma atividade de me... Eu tenho uma colega senhora com Registro que é que eu tenho tempo, me vejo, sem procura, A CIDADE NO BRASIL 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 Depois, o Hospital Maliana é 58, o Hospital Suai é 46, o Hospital H12, o Centro Saúde Puporo é 461, o Hospital Meracruz é 289, a Formosa é 97 e B Cori é 151, o Hospital Artaura é 29, o Hospital outputs e F sittingu com a身 뭐가 trabalhista? ... Depois, o que eu tenho que ver, na USE 152, eu estou aqui em uma universidade de município. Eu digo, mas eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu quero... Eu posso... Porque eu tenho que saber... Se eu não me lembro... Eu posso... Eu posso... Eu posso encontrar... Conjunto, vai ao hospital da Corazira, o centro de saúde, que é um paciente que tem o número de atendimentos no hospital. E a atividade, registra o movimento paciente verde, registra o acidente de tráfico, depois, a violência doméstica, depois, a violência social à armas, a 106, depois, a desastro a agradecer na posulaturgia, o número de atendimentos, depois, a intoxicação, significa que não é que é uma brancinha, então, a dor. Depois, a dor e a motivação, nós temos a heart, Depois, pacientes que observam a emergência é 5.596, depois paisa não precisamos de emergência para lágrimas é 4.025, depois alta IHA emergência é 9.338, depois alta P2NW, 3.025, depois paisa não precisamos de emergência para lágrimas é 4.045, depois paisa não precisamos de emergência para lágrimas é 4.045. A actividade registro de consulta ambulatório da OBJ, total de pacientes é 15.427, depois IHA 2.255, IHA 13.170, depois IHA 32, depois IHA 31, SUAI H20, Mariana H29, IHA 4, Bautau IHA 41, Metinari H22, Pekora IHA 181, Formosa IHA 120, depois UHA 271, Comeracus IHA 136, Atau IHA 17, Atau IHA 137, Atau IHA 137. E aí, certificóu mudánh depósito de emergência enfrentância, استaf installation com a pacífico surpretencia dos pacíficos mortos, tretencia dos pacíficos mortos e terbilir eletrões de Basco, never atestado ou ele duas minhas do 좋은 impact, Então, na região base do hospital UK, na região base do manifesto atual. A gente vai acompanhar o desenvolvimento do movimento. E aí, que, aí, aqui, é o Henrique, que eu soube o informado que agora saem que o nome é chamado Fほra do dia Agora saem que o nome é o futebol, Aontas o registro da com a pre-parece de A pre-parece da com a pre-parece de Vamos ao redor da com a pre-parece da com a pre-parece de É... O que é indes... Então, eu vou explicar o que o índex é muito bom. Então, o índex é o índex Moras, o índex Mate, o índex Moris, o índex Partu, o índex Operação, o índex Medica, que o índex é o índex Moradioso para todos os outros tipos de Teraz Odão e as pessoas passives têm Anthropマ. Então, eu vou falar sobre isso, porque eu não vou falar sobre isso, mas nós vamos nos acompanhar. Então, nós vamos nos acompanharmos, e isso é possível fazer isso para nós, e nós vamos nos acompanharmos. Então, eu vou fazer isso. Agora, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. O que é o que é o que é? Só que vou fazer com o serviço, e do serviço de arquitetos, então aqui está o nome do administrador, depois, o serviço de serviço, então sobre o serviço de serviço, para qualquer coisa de serviço, depois o nosso professor agora está vindo em casa, então, nós já estamos fazendo o serviço, então, eu não posso fazer o serviço, Então, a gente vai fazer informações antes e depois, a gente vai fazer a relator de viagem, depois... Depois, a gente vai fazer o número 181, a gente vai fazer o número 181, a gente vai fazer o número 181, A CIDADE NO BRASIL 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 Então, ele falou que a gente tem que dizer que Puleza, Sambkama, se vê 85% A gente tem que dizer que não é efetivo A gente tem que dizer que se ela se vê mais difícil Depois o Pais na vida é a área de los estados Então é que ele falou que não é efetivo Nós vamos nos apontar Qual é o lugar de você E aí Então, o livro que eu estou dizendo é o NDR. O NDR é o NDR, se você possui pacientes, não é mais baixa e informática. Ele tem que ser feito com 4 mil e tem que ser feito com 24 mil e tem que ser feito com 24 mil e tem. Qualidade de Antidementia e IDB se não faz. Obrigado. 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 Agradeço a todos os nossos professores de Tantanquil e Tantanquil e também a gente vai seguir em casa. Então, se você quiser, 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 se você quiser. Obrigada. Obrigada.